No século VI a.C., um filósofo da ilha grega de Creta disse o seguinte, todos os cretenses são mentirosos. Pense sobre essa frase, ela vai bugar o seu cérebro, e vamos juntos. Acesse a nossa plataforma, www.matematicare.com.br e tenha a experiência completa de aprendizagem matemática. Agora, vem comigo! Ora, essa frase se constitui em um paradoxo, que é o paradoxo do mentiroso, que tem algumas variações aí. Por exemplo, veja esse vídeo aí que eu gravei em Roma, na Itália, com o Pinóquio. Pinóquio, é verdade que quando você mente, o seu nariz cresce? Meu nariz vai crescer agora! Meu nariz vai crescer agora! Meu nariz vai crescer agora! E aí, explodiu o seu cérebro? O Pinóquio quando fala assim, meu nariz vai crescer agora. Caramba, isso buga o cérebro, né? Porque o Pinóquio, ele, quando conta mentira, todo mundo sabe que o nariz dele cresce. Então, se ele falar, meu nariz vai crescer agora, se for uma mentira, o nariz dele tinha que crescer. Mas, se o nariz crescer, isso quer dizer que ele tinha falado uma verdade. Logo, o nariz dele não tinha que crescer. Então, temos um paradoxo aí, um outro paradoxo do mentiroso, que buga a nossa cabeça. Os paradoxos são coisas meio loucas aí, né? Já no século IV a.C., um rival aí de Aristóteles, chamado Eubúlides de Mileto, também grego, né? Ele disse o seguinte, se um homem, ele disser que está mentindo, será que ele está falando uma mentira ou ele está falando uma verdade? Caramba, buga o cérebro também. Então, esse videozinho aí foi rapidinho, só para bugar o seu cérebro nesse dia da mentira. Hoje é dia 1º de abril, tente pegar os seus amigos aí com esses paradoxos, é bem legal, tenho certeza que eles vão gostar. E diga que assistiu aqui no Matemática Rio, beleza? Compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais, bugue a cabeça de todo mundo, deixe o seu like, que é muito importante aqui para o Rafael Procópio, e vamos juntos, você não está sozinho, eu estou contigo, até o próximo vídeo.